Extra, extra, pra começar a semana com o pé direito, a Ubisoft já revelou o primeiro teaser da nova temporada, que foi apelidada de Operation New Blood, ou Operação Sangue Novo no nosso belo português. O que faz bastante sentido até com a ideia de Sangue Novo com os recrutas remasterizados, né? O teaser em si não confirma muita coisa pra gente, apenas que de fato teremos dois novos recrutas remasterizados, um pro lado atacante e o outro pro lado defensor, claro. No teaser a gente só consegue ver eles fazendo as funções básicas de cada lado, que é dronando e reforçando, o que não entrega em nada o que pode ser o novo gadget deles. Talvez um gadget coringa, talvez uma bolsa de munição pra cada lado... Tanto o gadget quanto o armamento desses dois devem ser mais simples, porém bem importantes pra gameplay, e o visual, como vocês já devem saber, tá vindo lá do Rainbow Six Mobile. Inclusive a campanha de marketing das temporadas novas esse ano tá bem diferente. Na Operation Deadly Homem eles convidaram o Jinzy pra testar o Demos antecipadamente, e nessa temporada chamaram duas criadoras de conteúdo, sendo a incrível Titanium Holo e a Teru One Breach pra testarem os novos recrutas também, muito legal. A revelação da Operation New Blood rola nesse domingão dia 26 nas finais do Major, às 13 horas da tarde no horário de Brasília, ou uma da tarde né, dependendo. E é claro que nós estaremos ao vivo pra acompanhar tudo isso juntinhos lá na Twitch. Outra novidade ficou nas skins de time, que também até domingo agora vão ficar com 20% de desconto na loja. Então agora é um ótimo momento pra você renovar sua coleção de skins, mas ainda aguardando um pouquinho, pois season que vem teremos duas novas levas de skins de time chegando. E por fim, uma informação que pode confortar alguns de vocês, de uma semana pra cá a Ubisoft realizou a maior banwave do ano, com mais de 8 mil banimentos em menos de 7 dias. Grande parte dos banimentos, claro, tem a ver com cheating e bot, como sempre, mas surpreendentemente também tá rolando banimentos por violação dos termos, olha só. Esse não é um ban muito comum de acontecer, mas quando rola quer dizer que o cara infringiu o código de conduta do jogo. E nesse caso, todos os jogadores que se aproveitaram do glitch de fazer o jogo do amiguinho ao carachá estão sendo punidos. Agora que o problema já foi corrigido, eles estão aplicando punição em quem fez esse glitch, com banimentos de 3 dias, 7 dias, 15 dias, e todos eles estão tendo seus ranks resetados também. Então pra galera do vamo fazer glitch que não vai dar nada, tá aí a sua impunição, meu amigo. Por hora era isso, vídeo super curtinho só pra atualizar vocês das novidades importantes. O major de Manchester tá rolando e os brasileiros tão enfrentando paulada atrás de paulada. Confere lá nos canais oficiais da Ubisoft Pharma seus drops também, é lógico. Vou ficando por aqui de olho nas novidades e eu espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo. E até mais, galera, fique com Deus. E até mais, galera, fique com Deus.